Fala galera, eu sou o Matheus do canal Santos Tech e vim trazer aqui hoje o Amazfit GTS2, esse reloginho que é muito top. Eu vim fazer um vídeo aqui, tutorial, então à esquerda aqui está o tempo, então se você quiser pular, pode pular. Eu vou mostrar como conectar, configurações pelo celular, funções no relógio e a respeito de notificações que muita gente tem dúvida. Antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal, vou deixar o link dele aí na descrição. E também do meu grupo, Telegram, WhatsApp e de sorteio quando tiver. Deixe um comentário também, falando aí o que você achou do relógio e sugestões aí também para o vídeo. Então quando você conecta aqui, vai estar aqui o Português Brasil e aí vai aparecer um QR Code. Você precisa baixar agora o aplicativo Zip. No Zip vai pedir um tanto de permissões, você permite tudo, pois se você não permite tudo, Então, configurações, você precisa permitir a localização, permitir tudo, pois pode não conectar aí, você não vai receber notificações. Então, acessa a localização e você precisa ligar o Bluetooth. Beleza, então já foi permitido. E aí você vem, permissão não perturbe, então já está permitido também. E aí já está pronto para utilizar. Você vem aqui, adicionar, adiciona relógio. Vem aqui, permite a câmera. E em QR Code, você vai fazer a leitura aí do seu relógio. Vai fazer o pareamento. Enquanto faz o pareamento, eu vou mostrar aqui outra coisa. Então, aceitar pareamento. Você aceita. Então, já vai estar pareando aí. E aqui em configurações, você, além de permitir aquilo tudo, é bom você conferir. Você vem aqui, olha. Gerenciamento de aplicativos. Não sei como vai estar no seu celular, mas vai estar mais ou menos assim. Vem aqui, Zip. E aqui no Zip, você vem a outras permissões. Você tem que permitir tudo. Se você não permitir, pode não conectar direitinho. E você não receber ligações, não controlar a música. Notificações, já está tudo habilitado. E permissões do aplicativo. Faltou microfone. Assim você não consegue falar. E SMS, para você receber seus SMS no relógio. Então, já permiti quase tudo. Pode ser que tenha mais alguma coisa para ser batido. Então, aqui, olha, onde ativar, aí você ativa e vai fazer, vai ativar aí o seu relógio para poder utilizar. E aí, galera, quando você vai fazer essa parte, né, você tem que vir aqui em Bluetooth. E tem que conectar o Bluetooth no relógio. Então, olha, eu já conectei uma vez. Ele vai estar por aqui. Deixa eu ver onde está. Não, não está, não. Então, você tem que vir aqui, se não estiver aqui, você vem aqui em configurações, né, do seu celular, do seu smartwatch. E vem aqui em configurações, rede, conexão, Bluetooth. Então, olha, procurar dispositivo. Me desce. Então, eu vou conectar aqui no meu celular, né. É preciso fazer isso, porque senão ele não vai parear, né. E aí, ó, você vem aqui, permite emparelhar e dá o OK aqui. Agora, já está conectado e quando você voltar aqui no aplicativo, ó, já vai estar pronto aí para utilizar. A bateria já está acabando, né, 8%, mas eu vou conseguir passar tudo aí para vocês nesse meio tempo. Lembrando que a bateria dura cerca de 14 dias, 9 dias, quer dizer, e depende muito de como você utiliza, né. Então, aqui, ó, em loja, você vê em loja, tem aqui como trocar o outface, né. No relógio você troca, eu vou passar em funções no relógio, mas aqui você troca. E tem aqui várias outfaces, olha, você aperta aqui, vai apertar sincronizar e vai mudar lá. Se você quiser colocar uma foto, você tem que vir nessa parte, ó, Custom, Background. E aí, você vem cá e escolhe a foto da galeria ou tira uma foto. Então, olha, se eu quiser aqui, vem aqui, tira uma foto do relógio, tira uma foto meio vacaiada mesmo, só para mostrar. E aí, vai ficar dessa forma, você escolhe como que ficar aí na tela do seu relógio. Não vou sincronizar, pois demora aí uns minutinhos. Eu estou querendo passar rápido esse vídeo para vocês tudo. Aqui em notificações e lembretes, isso aqui eu vou mostrar depois também, mas só vim aqui, né. Você vem cá, ó, ainda não está ativado, precisa ativar o restante aqui das permissões. Notificações, então vem aqui, Zip, então ativa as notificações aqui novamente, né. Essas aqui já configuração no celular, então você vem aqui, ó, configura aqui também o aplicativo que quer receber notificação. Então, são vários. Alerta de ociosidade, isso aqui é para você, quando ficar muito tempo sentado, ele vai te notificar e fala, ó, levanta aí e vai fazer um exercício. Alerta de mensagens, de texto, notificação de metas. Nós temos aqui vibração, então você configura o que você quer que recebe vibração ou não. Monitoramento de saúde, isso aqui, galera, é algo que come a bateria. Eu deixo normalmente só assistente de sono quando eu vou dormir com o relógio. Se não for dormir nem nada, eu desativo, mas tem gente que gosta de ativar essa parte aqui, que é de detecção automática de frequência cardíaca. Isso aí vai comer um pouquinho da sua bateria e vai monitorar o tempo todos os batimentos. Configurações do relógio, então nós temos aqui tela e brilho. Então, eu vou deixar no máximo aqui, para ficar bem claro. Deixa eu trocar essa watch face aqui, para mostrar para vocês o brilho, como que fica. Apesar que a bateria está acabando, pode ser que... Deixa eu ver aqui como está o brilho aqui. Ele está no automático, então deixa eu tirar. Ó, o brilho automático está aqui. Então, eu desativei ali, vamos ver se vai mudar. Quando você muda em um, muda no outro também. Deixa eu desativar aqui. Então, sempre na tela, desativado. Isso aqui é para você deixar a tela sempre ligada, se você quiser. Levantar o pulso para ver informações. Isso aqui, quando você gira o pulso, ele é ativo, como podem ver aqui. Então, se ele estiver bloqueado, e aí você virar, ele vai acender. Isso aqui você controla o horário que você quer que aconteça isso. Programado. Nós temos aqui som e vibração, volume do relógio para ligações, para música. Tom de alerta, se você receber a notificação, vai emitir um som. Se você não quiser, nem vibração, nem nada, você também desativa. Tem como desativar. Apenas brilhar, sei lá, o dia que você quiser. Senha de bloqueio, tem como colocar a senha de bloqueio. Então, é só definir aqui, para quem não quer que ninguém use o seu relógio. Forma de usar, pulso esquerdo, direito. Idioma, já configuramos lá no início. Mas se o seu está em outro, é só mudar aqui para o português Brasil. Nós temos também, gestão da lista do aplicativo. Ou seja, isso aqui, é algo muito legal também. Por quê? Essa aqui é a lista de aplicativos, né? Aplicativos é aquele chama. Então, se eu quiser vir aqui, programação. Então, eu tiro e salvo, aí vai sair aqui, olha. Quando você apertar novamente, não vai estar mais essa parte de esse... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é a gestão de lista de aplicativos. Isso aqui você configura o que você quer que apareça no relógio. É igual aqui, olha. Está programação. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar o clima. Deixa eu salvar aqui. E aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Está configurado aqui o clima, né? Está aparecendo. Então, se eu vir aqui novamente, gestão lista de aplicativos e tiro o clima. Salvo. E aí, agora, quando eu puxar aqui... Olha lá, já sumiu. Não tem um clima mais, está vendo? Isso aí você faz uma redução aqui na sua lista de aplicativos aparecer. Fala aplicativos, mas é o... Entenderam, né? Cartões de atalho. Isso aqui é os atalhos quando você gira, né? Gira não. Passa aqui da esquerda para a direita. Então, temos aqui alarme, clima, paio, frequência cardíaca, meta e saturação. Aí, você configura aqui e tira o que você não quer que apareça aqui nessa parte de atalho. Esse aí é bem legal também para ficar mais sucinto e você conseguir utilizar o seu relógio do jeito que você quer. Então, o cartão já está nessa parte. Nós temos configurações do aplicativo. Então, nós temos telefone. Esse aqui, ligar pelo relógio. Você não liga através dele, mas você recebe uma chamada e consegue falar por ele e receber e ouvir também. Se você desativa, você desativa essa função e você apenas atende por ele e converse pelo celular. Nós temos aqui o controle de música. Aqui você consegue carregar a música que quiser. Eu não tenho nenhuma aqui, mas você carrega e passa para a memória interna do seu relógio. Nós temos aqui o clima, configuração de alarme, programação. Então, você adiciona um evento que quer ser notificado aí. Encontrar o relógio. Então, ele emite um som. Detectável, para ser detectável por outras pessoas. Compartilhamento de frequência cardíaca. Isso aqui tudo é caso você queira compartilhar. Atualização do sistema. Eu já atualizei. Está no último. Sobre esse telefone, apenas a versão e o endereço Bluetooth. Isso aqui, dentro do aplicativo Zip, eu estou em perfil. Na página inicial, você tem todo o relatório aqui das suas atividades. E também tem como adicionar aqui as medidas aqui de peso, cintura, glúteo e tudo mais, caso você queira fazer um acompanhamento. Essa parte, desfrute apenas para você ver o que o seu relógio tem de configurações. É tipo um atalho. Então, galera, agora eu vou mostrar as funções aqui no relógio. Como configurar. Pouca coisa aqui, mas só mostrar como configura. Até porque já configuramos aí pelo celular. Ele possui aqui o sensor de batimento. Tem um botão aqui. Esse botão, você configura ele. Uma vez ele vai chamar todas as configurações. Eu configurei para duas vezes chamar as funções de esporte. Ele possui GPS e, quando você utiliza o seu esporte aqui, você consegue ouvir música, tanto por ele ou pelo celular, né? E conectar aí ao seu fone de ouvido. A pulseira dele aqui é removível. Possui aqui o leitor, o sensor de batimento cardíaco e paraferição de oxigenação no sangue. Ele possui um microfone. Eu vou testar daqui a pouco para vocês. Então, tem um microfone. Possui alto-falante também. Então, o som sai por ele. Assim como música também pode sair por ele. Ele já está em português, mas não fica totalmente igual aqui. O mês aqui está em inglês. Mas sexta, sábado, domingo e segunda. Então, na tela inicial, nós temos as watch faces, né? Essas watch faces aqui, se você aperta e segura, você chama aqui para trocar. Tem como trocar pelo celular e também pelo relógio. E aqui, quando você aperta aqui, você consegue editar aqui o mostrador, né? O que você quer que apareça. Temperatura, carga, quilocaloria. E você consegue editar todos esses que tem um lápis aqui embaixo. Então, tem vários watch faces para você configurar aí. Essa aqui é a principal. Então, se você aperta e segura aqui, da mesma forma você altera aí a disposição do que você quer que aparece na watch face. Se você puxa de cima para baixo, nós temos algumas funções aqui, que é a lanterna. Você puxa aqui o brilho. Então, você tem como colocar automático ou manual. Eu vou deixar no máximo aqui para vocês. Tem o modo não perturbe, para você não receber notificações durante um período de tempo. Temos aqui o modo de economia de bateria. E esse modo de economia de bateria vai economizar bastante sua bateria, pois não vai funcionar aí para funções de esporte, nem nada. Então, nós temos aqui um bloqueio. Tem como procurar o celular. Então, se você aperta aqui, vai procurar ali o celular. Como o celular procura aqui. Temos o volume do relógio. O modo teatro para economizar mais um pouco de bateria. E aqui é o brilho. Quando você aperta aqui, para manter a tela sempre ativa. Isso aí deixa por 20 minutos. E quando você ativa isso aí, ela vai ficar sempre brilhando e não vai bloquear. Vou deixar assim para fazer o vídeo para vocês. De baixo para cima, nós temos as notificações. Eu vou mostrar daqui a pouco. Da esquerda para a direita, nós temos os atalhos, onde temos alarme, clima, PAI, frequência cardíaca, meta de atividade, saturação do sangue. Então, batimento cardíaco, saturação do sangue. É só apertar aqui que vai começar a medir. Eu mostrei saturação do sangue e frequência cardíaca da mesma forma. É só apertar aqui e vai começar a ferir seu batimento e saturação. Da direita para a esquerda. Continuando da esquerda para a direita, nós temos, além do atalho, tem como puxar a música. Então, você consegue aqui, olha, passar a música que você colocou aqui no relógio. Ele tem uma memória aí. Então, o áudio dele é bom. Você tem uma memória aí de 4 GB para você colocar músicas. E tem como você alternar também, além de passar a música do relógio. Está aqui, olha, fonte de áudio, música do relógio. E aí você consegue conectar um fone Bluetooth, né? E tem como você também alternar para a música do celular. Eu vou colocar uma música qualquer aqui, só para mostrar para vocês. Já puxou ali, olha, a música do celular. Quando eu aperto o play aqui, vai passar a música dos... Deixa eu abaixar o volume. Então, você controla o volume, as faixas de música. Deixa eu voltar. E do seu celular. Beleza? E como eu mostrei, tem como colocar aqui a música do relógio também. Então, voltando aqui, nós temos o clima, né? Continuando aqui nesse atalho. Temos aqui o clima, toda a previsão do dia. Puxo aqui a frequência cardíaca novamente. Isso aqui é a meta de esporte. Vai te dar um resumo de quantos passos e tudo mais você deu no dia. O modo Pai, onde tem a pontuação aí da sua saúde, né? E da esquerda para a direita, apenas vai ficar fazendo esse loop aí de atalhos. Quando você aperta aqui uma vez, você volta para a tela inicial. Se você aperta duas vezes, você configura aí o que você quer puxar. Eu puxei exercícios, né? Já vou mostrar aqui em exercícios como funciona. Você aperta aqui. Vai puxar o seu modo de esporte. Tem vários aqui. Tem corrida, tem natação, tem tudo. E os que possuem GPS, vai procurar. Aqui não vai achar o GPS, porque eu estou dentro de casa. E fica com a tela cheia aqui, ó. Bem cheio. Esse Gol aqui fica cheio, bem amarelo. Mas brilhante. Demora aí, cerca de 30 segundos a 1 minuto aí para achar. Comigo foi assim. E enquanto você está aqui, ó. Tem como ver meta de treinamento e tudo mais. Quando você começa a sua atividade, a ração da esquerda para o direito tem aqui com pausar, parar, bloquear a tela e o volume da sua música ou da ligação que você receber. E isso aqui que é muito legal. Que aí, enquanto você faz a sua atividade, você tem como controlar a música do seu celular ou a música está interna que você colocou aqui, né? E, lembrando, né? Como eu já falei, tem como você conectar aí um fone Bluetooth. Então, você consegue fazer a sua atividade independente aí de ter o celular ouvir uma música, né? É só passar para o relógio, como eu já mostrei, nas configurações pelo celular. Então, essas aí são as funções aqui da tela inicial. Quando você aperta aqui, né? Aperta o botão, você puxa aqui a lista aqui de aplicativos. Fala aplicativo, mas é a lista aqui de todas as funções do relógio. Então, nós temos aqui o modo PAI, frequência cardíaca, saturação no sangue, exercício, onde vai puxar todos os exercícios. Atividades. Quando você fizer uma atividade, vai mostrar todas as atividades aqui. Temos o controle de estresse, aí onde vai medir seu estresse. Temos a meta de atividade, que é aquele resumo lá do dia. Isso aqui é do dia, beleza? Temos a música, então você puxa aí a música do seu celular ou do seu smartwatch. Temos aqui o clima, como eu já mostrei. Temos o alarme, onde você configura aí quantos alarmes quiser. Não sei se são muitos não, mas três ali para mim já basta. Temos aqui eventos, onde você configura pelo celular os eventos. Aqui eu acho que tem como também, o IDGETS. Isso aqui é para você puxar aí a bússola, barômetro, cronômetro, contagem regressiva e encontrar o celular. Temos aqui as configurações. Isso aqui, galera, você configura quase tudo por ele. Só não consegue aí colocar músicas, passar a música para ele por aqui. E o watch face com fundo. Então, aqui você apenas troca. Aqui nós temos a configuração de Bluetooth. Ele já está conectado. Então, já conectei. Tem como desativar o Bluetooth para não gastar bateria. Tem o modo avião também para gastar menos bateria ainda. Temos aqui o visor e brilho. Então, você consegue colocar aqui para acender com notificações. Desligamento de tela, ajuste de brilho. Temos aqui som e vibração. Então, você configura se quer que vibra ou não. Preferências do usuário, igual àquela tela inicial que eu mostrei. Pressione o botão lateral duas vezes. Eu configurei para puxar exercício. Então, eu vou configurar outro aqui. Eu vou colocar notificações. Então, já configurei. Deixa eu voltar aqui. Se eu apertar duas vezes, puxa notificações agora. Então, isso aí você configura do jeito que você quiser. Do jeito que for melhor para você, que você mais vê. Então, aqui em sistema, nós temos sobre o relógio, regulamentos. Reiniciar o relógio, desligar. E redefinição de fábrica, onde vai fazer um reset e voltar lá no início para você configurar tudo novamente. Aqui, galera, eu estou recebendo uma ligação. Isso aqui é mais uma função aí do relógio. Então, tem a opção de silenciar, recusar e atender. Eu vou atender. E aí, o som, ele sai aqui pelo relógio. Alô, está me ouvindo? Oi, estou. Então, esse é o áudio dele. Dá para escutar direitinho. Está me ouvindo direitinho? Estou sim. E o microfone é desse lado. E aí, durante a ligação, tem como você passar. Se você apertar aqui, você passa para o celular, né? Você está recebendo a ligação no celular. E aí, você conversa por lá. Tem como aumentar o volume e diminuir aí também. Assim como silenciar a chamada. Obrigado, amor. Então, essa aí é uma ligação. Uma função bem bacana. Aqui, ele tem microfone também. E o áudio sai pelo celular. Ó, pelo relógio. Os outros relógios, tem alguns que saem o som só pelo relógio. E esse aqui tem como alternar e fazer sair pelo celular, se você não quiser falar por ele. Porque se você tiver um ambiente muito aberto, você não vai escutar direito, menos sendo um áudio bom. Beleza? Então, essas são as funções principais aí. Algumas configurações do relógio. E agora, eu vou mostrar em relação a notificações. Muita gente não recebe notificações e tem dificuldades aí para configurar. Se você pulou o meu vídeo e chegou nessa parte, lembrando, ó, você tem que vir aqui em configurações. Deixa eu voltar aqui. Quando você aperta em configurações, no meu celular é dessa forma. Eu venho aqui e digito app. Venho aqui, ó, configuração de aplicativo. Gerenciar aplicativos. E aí, eu procuro o zip. Que é o aplicativo principal que utiliza no GTS 2. Beleza? E aqui tem o início automático. Aí, em permissões, você tem que ativar tudo. Se não ativar tudo, você não vai receber essas notificações. Aqui em notificações, eu coloco, habilito tudo, né? E em relação... É... Também, essas outras permissões aqui. Eu deixei tudo ativado, né? Para receber o máximo de notificações e conseguir falar por ele e também receber as notificações. Eu vou mostrar agora como que é receber uma notificação por ele. Eu vou mostrar aqui do WhatsApp. Tem como você configurar os aplicativos que quer receber. Então, olha, tem aqui um... Eu enviei aí, ó, uma mensagem da Banggood aqui de um... Do meu grupo. Se você não entrou, entre lá. Então, aparece aqui, ó. Muito obrigado. Apareceu outra mensagem. Se você aperta em não lido, você vem aqui e vê todos os que não estão lidos. Igual que essa que foi a mensagem que eu enviei. E aí, aparece a mensagem toda. Como podem ver, ó. Veio aqui até Banggood. Então, dá para ler direitinho. Bem... Bem nítido aí. Num relógio. Né? Aqui, ó. Banggood. Desde a mensagem inicial até o final. Isso aí você configura para todos os outros aplicativos. Ele acende aqui na tela. Tem como configurar como você quer receber, se quer que vibra, se quer que não vibra, né? E se você puxa de baixo para cima, você volta aí para ler suas mensagens. Beleza? Então, todos estão aqui. Essa aí é a parte principal aí de notificações. Você tem que ativar as permissões e configurar no aplicativo. Aqui, se você vir aqui no aplicativo, novamente, você vem aqui, ó. Olha, configurações do relógio. E... Configurações... Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu fechar o aplicativo e abrir novamente. Então, olha. Se você vir aqui, perfil GTS2. Após sincronizar os dados aí, como eu fechei o aplicativo, ele vai abrir novamente. Se você estiver, não estiver recebendo as notificações, tem que deixar o aplicativo sempre em segundo plano, né? Para poder receber ligações e tudo mais. Então, você vem aqui, ó. Notificações e lembretes. Alerta de aplicativos. E ativa os aplicativos que quiser. Gerencialmente de aplicativos. Eu já mostrei lá no início do vídeo, mas só reforçando aqui. E aí, escolhe todos os aplicativos que você quer do seu celular. Tem praticamente todos aqui. Então, galera, basicamente é isso aí. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal. Me ajuda muito. E não... E entre aí nos meus grupos também para ficar por dentro de novidades. E aí, você vai se inscrever. E aí, você vai se inscrever.